Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 2 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos continuam com a campanha deles para atingir a retaguarda russa. Atingiram vários equipamentos, vários agrupamentos de tropa, locais de concentração de equipamentos, armazéns, na cidade de Donetsk, especificamente ontem, mas também aqui em Chaplinka e também em Tokmak. Aqui em Barmut, a situação continua basicamente a mesma. A gente sabe que Osaria Nivka já foi perdida para os russos, mas as duas outras cidades do lado ali, a gente não tem certeza. Surgiram, porém, algumas fotos de russos nos subúrbios de Kurdilmivka, que é a outra cidadezinha ali do lado. Talvez Kurdilmivka já tenha caído. Os russos abandonaram três cidades aqui na região de Zaporizhia, abandonaram totalmente depois do grande bombardeio que teve na região ontem. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Isso pode indicar realmente que os russos estão se desorganizando nessa região aqui. Estão priorizando o Barmut, onde é o único lugar que eles conseguem avançar, mas deixando isso daqui vulnerável. O rio Dnipró já está congelando, já começou a ficar mais gelado. Ele costuma congelar em poucas semanas dentro do inverno. E aí surge a questão, se esse rio aqui congelar nas próximas semanas, os ucranianos podem usar isso para atravessar ele e atingir as tropas russas aqui no lado leste do Dnipró? Será que isso é viável? Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Outro Jeito, Duduindo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a linha de frente, portanto, como a gente mencionou, houve vários ataques aqui em Donetsk, em regiões de agrupamentos de tropas russas, oficinas e armazéns e coisas e tal, realmente muito grande. Eu vou tocar alguns vídeos aqui para vocês. Esse outro aqui é mais impressionante ainda. Está vendo? Dá para ver ali. Isso aqui foi filmado de dentro da cidade. Está mostrando posições russas lá no subúrbio da cidade. Isso aqui é a cidade de Donetsk em si. Donetsk é uma cidade muito grande. Ela foi ocupada pelos russos em 2014. Ela tinha 1 milhão e 800 mil habitantes. Era a segunda maior cidade da Ucrânia. Mas desde então muitos saíram. A cidade virou basicamente um esqueleto do que era antes. É muito menor agora. E é lógico, é uma cidade que é muito usada pelos russos para apoio em toda essa frente aqui. O que inclui a frente de Zaporizia. Então, os ucranianos sempre atingiram esses depósitos de munição e agrupamentos de soldados nessa região. Mas ultimamente a gente tem visto todos os dias coisas serem atingidas em Donetsk. O que pode indicar justamente uma preparação ucraniana para alguma ação na região. Provavelmente não vai ser a invasão de Donetsk. Donetsk é simplesmente grande demais para você tomar e é uma coisa muito complicada. Provavelmente para você liberar uma cidade como essa, a única opção é você fazer um cerco a ela e tirar as tropas de lá. É muita gente aqui que seria complicado fazer isso. Mas o mais provável, como eu falei, essa cidade fornece apoio tanto aqui para a região de Zaporizia quanto também aqui para o norte. Então, essas ações ucranianas têm por objetivo justamente enfraquecer essa logística russa aqui na região. Isso daqui é uma propaganda que saiu na Índia, que é dos russos. E está falando aqui, a queda de Barmut vai mostrar que a batalha de Dombás agora vai deslanchar. Agora os russos vão tomar toda a região de Dombás e coisa e tal. E repara como é que é. É evidentemente uma peça de propaganda, não tem lógica nenhuma nisso. Mas com a importância que os russos estão dando a queda de Barmut. Então, Barmut fica um pouco mais aqui acima. Essa cidade aqui. Os russos estão tentando tomar ela desde julho e não conseguem avançar. Tentam aqui pela frente, tentam pela lateral, tentam pelo norte aqui por Soledad. E como a gente falou nos últimos dias, tomaram Osarianívica aqui no sul. Então, isso daqui pode gerar um efeito em cascata, que eles vão ou se aproximar pelo sul aqui, até chegar em Barmut, mas mais acima. Ou eles podem tentar avançar para cá, em Shazivyar ou Ivanivsky, e tentar interromper a estrada H-32, que é uma estrada que leva suprimentos para Barmut. Então, ao contrário do que os russos estão dizendo por aí, por exemplo, nessa propaganda aqui, é falso que Barmut está prestes a cair. Não, não é isso. De fato, os russos tiveram algum avanço aqui. Como a gente falou alguns dias atrás, Osarianívica, os próprios ucranianos reconheceram que eles perderam a cidade. Mas, por Diumívica, que é essa outra cidade aqui, os ucranianos não reconhecem como perdida. E dá para ver também, e também Andrivica, algumas pessoas falaram que Andrivica teria sido tomada, mas os ucranianos dizem que não foi tomada, não. E dá para perceber que realmente faz sentido que não tenha sido tomada pelo fato de que, olha só, os russos bombardearam a Cordilmívica. Por que os russos bombardeariam a Cordilmívica se eles estão no controle da cidade? O mais provável nessa região aqui é que eles tenham algum controle no final das contas. Mas o ponto importante aqui é que mesmo que eles tomem essas cidades, mesmo que eles tomem Barmut, isso não vai mudar muita coisa. Não é essa estratégia toda que eles estão fazendo, porque evidentemente os ucranianos têm posições defensivas adicionais aqui. Barmut é apenas a posição frontal, a primeira linha de frente dessa história. E aqui o Tendar faz uma avaliação disso, justamente dessa história de que não, ao contrário do que os russos estão dizendo, ah não, quando a gente tomar Barmut o resto todo de Dombás vai cair. Não tem lógica nenhuma isso. Então o que eles estão falando aqui é justamente o seguinte, que os ucranianos, que os russos de fato tomaram as cidades aqui, segundo eles dizem, existe uma batalha ao sul em Cordilmívica, ou seja, em Cordilmívica os russos avançaram alguma coisa, é o que a gente vai falar, não tomaram a cidade completamente, mas avançaram alguma coisa ali. Mas no final a grande questão é essa, né? Havia uma grande vantagem de você tomar Barmut na época que os ucranianos não tinham ainda Ision e Lima. Essa área toda aqui era tomada pelos russos até bem pouco tempo atrás, vocês lembram, até final de setembro, né? Final de setembro os ucranianos retomaram Ision, Lima, toda essa região aí. E aqui o que acontece? Se Barmut avançar aqui, ela fica automaticamente sujeita a um ataque de flanco dos ucranianos aqui, né? E algumas pessoas falam assim, ah, mas o contrário também é verdadeiro, se os russos avançarem aqui, essa tropa russa aqui pode atacar o flanco dos ucranianos que estão atacando o criminal, né? Só que isso é falso, por quê? Porque isso aqui é uma posição já consolidada, os ucranianos já estão aqui o quê? Um mês nessa região aqui, é muito fácil para eles lançarem uma contra-ofensiva para atingir o flanco das tropas russas aqui em Barmut, né? E o Tendar chama a atenção aqui para um vídeo do próprio Igor Strelkov, ou Igor Jirkin. É um vídeo antigo de 23 de setembro, né? 23 de setembro, quando os ucranianos já tinham tomado essa região aqui de Ision, mas não tinham tomado ainda Iampiu e Limã. Ele fala aqui, ó, que a situação em Barmut é chamada sombra operacional. O Wagner está avançando na sombra operacional do avanço ucraniano no norte de Luhansk, né? Isso significa que não importa quanto que o Wagner consiga avançar, ele vai acabar perdendo depois com um ataque no flanco, vai acabar tendo que recuar ou acabar perdendo suas tropas. Então, no final das contas, essa batalha toda é muito mais por isso daqui, ó, pela linguagem, pela informação, para tentar fazer a cabeça das pessoas. Barmut não tem importância estratégica nenhuma. O problema todo é justamente que os russos precisam ganhar alguma coisa, e eles acham que essa seria uma vitória adequada para essa situação, né? E, como a gente falou ontem, os ucranianos não reconhecem nem que o Diumivica teria sido tomada pelos russos, mas apareceram algumas imagens aqui que a gente tem que analisar, tá? Isso daqui é um grupo de soldados russos em Osarianivica, que é aquela outra cidade, mas na saída dela, tá vendo essa plaquinha com esse traço aqui? Isso não é comum aqui no Brasil, mas lá na Europa é bastante comum, significa a saída da cidade, tá saindo da cidade. De fato, aqui, ó, você tá nessa cidade aqui de Osarianivica, e essa foto teria sido geolocalizada aqui, né? No meio aqui. Aqui é a Kordiumivica, que é a outra cidade que alguns dizem que os russos tomaram, mas os ucranianos falam que não, né? Mas tem essa outra imagem aqui, ó, que é a Kordiumivica, né? E essa foto mostra soldados russos, na verdade, do Wagner, né? Porque, ou uma parte russa, uma parte do Wagner, dá pra ver aqui, você sabe que eles chamam o Wagner, um dos apelidos do grupo Wagner é justamente orquestra, então tá o cara com violino aqui e coisa e tal, e eles fizeram a geolocalização disso daqui, e é de fato uma estação de trem em Kordiumivica, mas é bem no limite da cidade, tá? É bem aqui, essa estação fica bem no início aqui da cidade, que seria alguma coisa aqui, nessa estação aqui de Kordiumivica. Então, assim, os russos estão em parte de Kordiumivica? Sim, provavelmente eles já estão lá. Pra tirar uma foto daquele jeito ali, é porque eles já estão, pelo menos, com uma parte da cidade tomada. Agora, tá vendo aqui? Tem a estação aqui, a linha de energia que eles mostram aqui, ó. A linha de energia que eles mostram aqui. Então, ou seja, eles estão nessa parte aqui da cidade. A questão toda é, eles bombardearam a própria cidade, então não faz sentido eles estarem com toda a cidade já tomada. É mais provável que eles ainda estejam em batalha aqui, ainda existam tropas ucranianas existindo nessa região, né? De qualquer forma, como a gente falou, isso daqui não é, é evidente que é preocupante, os ucranianos não querem perder Barmut, porque seria mais uma cidade que eles vão ter que reconquistar mais adiante, mas, de qualquer forma, isso daqui, do ponto de vista estratégico, não faz muita diferença. E, no final das contas, o fato é, os russos estão perdendo muitos combatentes aqui. Aqueles reforços todos que estão chegando e coisa e tal, a forma como os russos têm atacado essa frente de batalha aqui é simplesmente suicida, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a informação de que ontem, lembra? Eu expliquei que os ucranianos atingiram com muita força aqui a cidade de Polonrii, Tokmak e várias tropas que estavam nessa região aqui, né? E, inclusive, retomaram alguma coisa nessa região, né? Parece que Mime também foi retomada, Zarirne, isso aqui teria sido retomado pelos ucranianos ontem. E daí, a gente tem a informação agora de que várias tropas russas saíram dessa região aqui, ó. Aqui, ó. Os russos recuaram unidades de vários locais, de várias cidades e vilarejos na região de Japorizia. Por exemplo, os vilarejos de Mikhailivka, a cidade de Polohi, e o vilarejo de Inzerne, que são vilarejos bem aqui na frente de batalha, o que é uma coisa preocupante. Por que eles fizeram isso? É difícil de saber. Mas o fato é que isso enfraquece a defesa russa nessa região, né? A suspeita que o pessoal coloca aqui é que os ucranianos, como a gente falou, bombardearam muita coisa aqui e usaram aquele HIMARS, que é composto, é o M28, que é composto com várias bolinhas de tungstênio, milhares de bolinhas de tungstênio, que quando ele chega perto do alvo, ele explode, espalhando essas bolinhas para todos os lados, e isso causa um grande número de fatalidades, né? Como a gente falou, espera-se, tinha gente estimando entre 100 e 500 fatalidades entre os russos na região. Então, talvez, seja meramente por não conseguir manter com segurança as tropas ali, que eles acabaram recuando para posições mais no interior. Isso faz alguma diferença? Isso indica algum avanço ucraniano? Olha, é possível que sim, tá? É possível que toda essa história que a gente está vendo aqui acabe, no final, justamente numa ofensiva ucraniana nessa região. Como a gente viu, isso faz sentido pelo bombardeio incessante em Donetsk, que é quem abastece essa região toda aqui, que tem uma importância grande aqui, e pelo bombardeio também nessa região para justamente enfraquecer as tropas russas aqui, né? Se os ucranianos forem nisso daqui, o objetivo deles mais claro seria chegar a Melitopol, mas Melitopol está muito bem protegida. De qualquer forma, se eles chegarem até Tokimak, eles já dificultam, no mínimo, o transporte por trem, né? Porque a linha de trem passa aqui por Tokimak, já ficaria impossível para os russos usar essa linha férrea aqui, e os russos gostam muito de usar transporte sobre trem para fazer a questão de logística, né? Então, isso daí. Não teve nenhuma grande mudança na linha de frente, mas não parou de forma alguma a batalha. As batalhas estão cada vez mais duras, e como a gente falou ontem, a expectativa nos próximos dias, nas próximas semanas, é que o frio vai se intensificar, né? Até aqui, até anteontem, as temperaturas estavam em torno de zero graus aqui nessa região, então ainda não era o suficiente para congelar o solo. Mas essa semana, a semana que vem agora, já deve ter temperaturas muito mais baixas, então a expectativa é que em muito pouco tempo congele o solo e permita avanços mais significativos aqui na linha de frente. Vamos aguardar o que vai acontecer. E por falar em congelamento, surge uma dúvida, né? Isso aqui, quem trouxe essa ideia, eu achei muito bacana, foi justamente o Ryan McBeth, ele tem um canal excelente no YouTube, ele é um especialista militar americano, e ele fala sobre vários, tem falado muito sobre a guerra na Ucrânia, recomendo muito o canal dele, é em inglês, mas é excelente, ele tem uma didática muito boa e ele fala temas bastante interessantes, né? E daí parece que um... Esse aqui é o Ryan, né? E daí um leitor dele lá, um comentarista dele lá, perguntou sobre a questão do Rio de Nipró, né? Porque o Rio de Nipró, ele congela no inverno. Se não seria possível, por exemplo, a Ucrânia usar o Rio de Nipró congelado, principalmente nos trechos mais curtos aqui, né? Aqui é uma área muito grande de represa, então é possível que não congele tudo aqui, mas nessas partes aqui menores, é possível que o Rio congele totalmente, normalmente, todo ano ele congela. E aí, será que não dá para os ucranianos aproveitarem essa possibilidade para avançar aqui, né? Porque os ucranianos têm justamente essa situação de que as pontes foram destruídas, então para eles atravessarem, estabelecerem uma cabeça de ponte aqui, estabelecerem um pé na margem esquerda do de Nipró, se tornou uma coisa muito difícil, né? A gente viu que os russos estão planejando para essa possibilidade. Eles construíram diversas defesas, né? Diversas posições defensivas aqui nessa área sul aqui, visando proteger principalmente a Crimeia, né? Mas já antevendo a possibilidade dos ucranianos avançarem aqui para a margem leste ou a margem esquerda do Rio de Nipró, né? Eu vou resumir o vídeo dele, se você for lá no vídeo dele, ele fala com muito mais detalhe, ele fala sobre os manuais americanos de atravessar Rio do Gelo, tem isso, tem tudo detalhado lá. Mas basicamente, segundo ele, o gelo no de Nipró normalmente não é suficiente para passar tanque. Pode até passar carro de passeio, pode passar até um caminhão militar, mas um tanque seria muito pesado para passar no gelo do de Nipró. Ele congela, mas lembra, para você passar uma coisa muito pesada, a espessura do gelo tem que ser muito grande, né? Ele dá exemplo aqui de até lá na Antártida, que o pessoal até pousa avião na Antártida, né? Então, assim, em tese, o pessoal até pousa avião na Antártida. Mas isso aqui é gelo, tá? Isso aqui é em cima do mar, isso aqui, né? Debaixo aqui tem mar, mas essa camada de gelo aqui tem quilômetros de espessura. Então pode pousar o que você quiser ali, que não vai quebrar o gelo. Mas o gelo de Rio costuma ser mais fino, né? Então, justamente, o Rio de Nipró, ele congela totalmente, é comum ele congelar durante o inverno, mas para passar tanque não seria possível. E mais do que isso, o que ele esclarece, vamos supor que esse inverno seja particularmente crítico, seja particularmente frio, e forme uma camada de gelo muito grande. Ainda assim, não seria interessante, por quê? Porque não basta você chegar do outro lado, você tem que continuar suprindo as suas tropas do outro lado. Então, tudo bem que durante o inverno vai estar congelado o rio, você consegue usar o próprio rio para fazer esse transporte de equipamento e material. Mas e depois que vier a primavera no ano que vem? Já chega fevereiro, março, já começa a descongelar o rio, e daí não seria possível continuar usando o rio como isso. Então, assim, em princípio ele diz que não dá para usar isso. Agora, um ponto que pode ser verdade, isso pode ser uma estratégia ucraniana, é justamente usar o congelamento do rio para facilitar a travessia em algum ponto, usando, por exemplo, essas ilhas que tem aqui, que torna ainda menor a capacidade aqui, a espessura do rio, e tentar justamente tomar a cidade de Nova Carrovica. Por quê? Se os ucranianos estiverem em Nova Carrovica, estabelecerem justamente a cabeça de ponte deles aqui, o que eles podem fazer? Eles podem... O dano que tem aqui na represa são só dois segmentos. Aquilo ali com uma equipe de engenharia pode ser consertado. Uma equipe de engenharia consegue consertar aquilo ali e permitir que a represa seja novamente usada para abastecer as tropas. Então, isso seria uma possibilidade. Se os ucranianos vão usar isso daí, eu acho pouco provável, até porque isso colocaria em risco a própria represa, os russos certamente tentariam bombardear essa coisa, essa ponte improvisada dos ucranianos, e isso poderia colocar em risco a própria represa de Nova Carrovica. Então, eu não sei se os ucranianos fariam isso, mas, de qualquer forma, é uma possibilidade deles fazerem, usarem o período do rio congelado para chegar e estabelecer o domínio do lado de cá, e depois usarem a própria represa para abastecer as tropas. Por fim, uma curiosidade, um caça russo MiG-31 caiu na região de Primorsk-Kray. Nessa região aqui de Primorsk-Kray, caiu um avião, um MiG-31 russo, que estava em treinamento, estavam treinando pilotos e o avião caiu. Acho que é o terceiro ou quarto que a gente fala sobre isso ao longo dessa guerra. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz apenas uma observação aqui sobre o Lukashenko, que ele continua resistindo à pressão russa para entrar na guerra, usando como contra-argumento aos russos, dizer que a Europa está se preparando para invadir Bélaros, e que, portanto, se Bélaros usar suas forças para atacar a Ucrânia, vai acabar ficando sem forças para se defender da OTAN, da Europa. Mas o ponto central ali é por que o Bélaros não vai entrar nessa guerra? Porque o Lukashenko está muito fraco no poder, ele sabe que nas próprias forças armadas tem muito descontentamento. Com ele, ele dá uma ordem dessa, é pedir um golpe. Lá é uma ditadura, Bélaros, ao contrário da Ucrânia, que desde o fim da União Soviética teve vários presidentes, trocou de presidentes várias vezes. Lá em Bélaros, Lukashenko era o presidente de Bélaros quando a União Soviética caiu, e é o presidente de Bélaros até hoje. Tem eleição? Tem, tem eleição. Aquelas eleições maneiras, estilo eleição brasileira, que a gente já sabe quem vai ganhar, está tudo preparado pelo sistema eleitoral para ganhar a pessoa. Então, ganhou o Lukashenko sempre lá. Então, enfim, e ditadura é isso. A ditadura pode parecer muito forte, mas no final das contas tem que se preocupar muito com o argumento da força, que seria justamente as forças armadas de Bélaros tirarem o Lukashenko do poder. Não tiram ele, por quê? Porque ele tem o apoio da Rússia. Então o pessoal lá teme que a Rússia invada Bélaros e anexe o país como está tentando fazer com a Ucrânia. Com a desvantagem de que Bélaros é muito menor do que a Ucrânia, e as forças armadas não tiveram a evolução que as forças armadas ucranianas tiveram. A Ucrânia, desde a invasão da Crimeia em 2014, modernizaram muito das suas forças armadas, investiram muito em treinamento, em modernização até de técnicas, de táticas militares. E Bélaros não, Bélaros está parada no tempo. Então as forças armadas de Bélaros dificilmente resistiriam a um ataque da Rússia. Só que a Rússia também, neste meio tempo, está com um problema, porque a Rússia não está conseguindo lidar com um fronte lá na Ucrânia. Abrir um segundo fronte novo em Bélaros também seria algo complicado para eles. Então a conclusão que eles chegam aqui é que a possibilidade, o Instituto para o Instituto da Guerra continua a dizer que a entrada de Bélaros na guerra da Ucrânia é extremamente improvável. O Igor Shusko está falando aqui que parece que a propaganda russa na televisão lá está condicionando a população para aceitar a lei marcial e mobilização geral que deve acontecer no início do ano que vem, em janeiro ou fevereiro. Então eu não vou tocar esse vídeo porque aparecem imagens de guerra e o YouTube não gosta disso. Então eu vou só mostrar aqui que as apresentadoras estão falando que aqueles que fugiram do país têm que ser presos e todos nós temos que dar a nossa cota de sacrifício pela existência do país. A existência de cada cidadão da Rússia está em jogo. Enfim, ou seja, estão preparando a opinião pública lá justamente para essa mega mobilização que deve acontecer no início do ano que vem. Deve ser decretada a lei marcial e convocados, mobilizado total. O Marcelo, do Hoje no Mundo Militar, fala aqui sobre a expectativa... Na verdade, o Otávio, que trabalha lá com o Marcelo, sobre a expectativa de mobilizar até 2 milhões de pessoas, inclusive 300 mil mulheres, e impor lei marcial em várias cidades russas. E essa é a expectativa que eles estão falando porque no final das contas nada está dando certo. Mas eu digo uma coisa para vocês, do ponto de vista da Ucrânia, é até positivo isso daqui, sabia? Porque se com 300 mil mobilizados que eles fizeram já está dando essa confusão toda, já está causando essa revolta toda lá na Rússia, mobilizar 2 milhões a Rússia vai quebrar rapidamente. Tanto em termos de protestos das pessoas, quanto em termos econômicos. E essas pessoas vão ter condições de realmente ajudar na linha de frente? Certamente dificulta para os ucranianos. Mais gente na linha de frente certamente causa mais problemas. Mas é aquilo que a gente está vendo acontecer com os mobilizados atuais. Está fazendo alguma diferença? Até está, né? Se você olhar aqui em Barmut, eles conseguiram avançar alguma coisinha aqui que não conseguiam avançar antes. Mas é tão pouca coisa que eles estão conseguindo fazer de diferença no final das contas, porque são muito mal treinados, são muito fáceis de matar. A Rússia não está conseguindo, de fato, impor uma pressão significativa na Ucrânia, mesmo com os mobilizados. Então, esses 2 milhões de mobilizados vão fazer diferença na linha de frente? Certamente vão fazer diferença. Vão fazer muita diferença? Não. Muita diferença não vão. O grupo mercenário Wagner está supostamente criando uma companhia selvagem que será composta com os convictos, os prisioneiros mais violentos, que são os mais durões dentre os durões. Isso seguiria uma tradição de companhias selvagens russas que eram extremamente selvagens, extremamente atrozes nos seus conflitos anteriores. A ideia de criar esse tipo de coisa, é lógico, é uma única companhia, então assim não é algo que vai fazer diferença em termos de força mesmo. Essa companhia pode ser particularmente selvagem, mas no final das contas é uma companhia só. Numa guerra que a gente tem aqui, entre 100 mil e 300 mil soldados de cada lado, uma companhia não vai fazer diferença, uma companhia em torno de 100 pessoas. Mas o ponto aqui é o seguinte, é que isso tem um efeito de imagem no inimigo. O inimigo fica com medo dessa companhia. Ele sabe que existe uma companhia lá do outro lado, que costuma destruir tudo, matar todo mundo, torturar as pessoas e coisa e tal. E isso causa medo entre os soldados do outro lado. Então o grande efeito que se busca nesse tipo de companhia é isso. Então eles estão falando sobre algo, ele fala aqui sobre algumas companhias selvagens do passado e coisa e tal. E parece que essa daqui vai ser o símbolo da companhia selvagem russa, do grupo Wagner, mas no final das contas não sei se isso vai fazer alguma diferença de fato. Essa guerra já está dura do jeito que está. Bom, houve mais uma grande troca de prisioneiros, isso é uma coisa extremamente positiva, voltaram aí vários ucranianos que eram prisioneiros de guerra, em troca de russos, então algo muito positivo, é bom saber que continuam essas trocas. Houve um encontro da OSCE, OSCE é a Organization for Security and Cooperation in Europe, ou seja, Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, e a Moldova demandou a saída das tropas russas na Transnistria. A Transnistria é esse trecho de terra aqui, é esse trecho aqui, isso daqui não é na Ucrânia, tá gente, isso aqui é na Moldova. A Moldova, essa aqui na verdade foi a primeira região separatista, foi a que gerou o modelo que os russos usaram nos outros lugares todos, né. Isso aqui foi logo no início da separação, lá em 1990 e coisa e tal, os russos estavam chateados que a Moldova quis se tornar independente, e daí fizeram a exata mesma estratégia que eles repetiriam anos mais tarde, na Geórgia e na Ucrânia, né. Os russos mandaram um monte de soldados para cá e disseram que eram na verdade pessoas separatistas na região, o pessoal ali naquela região que queria separar-se da Moldova, e daí criaram uma região separatista chamada Transnistria, né. Então, Transnistria porque o rio Dínister corre aqui no meio, justamente na divisa aqui, né. Então, o rio Dínister corre aqui, e o lado de lá do rio Dínister é o Transnister, né, o nome que eles deram. Então, daí Transnistria é essa região aqui, né. Teve muita batalha no início, mas em determinado ponto fizeram cessar fogo, e ficou essa região toda aqui, controlada pelos russos, desde 1990. Hoje em dia, essa região aqui, era a região mais rica da Moldova, era a região mais próspera da Moldova lá em 1990. Hoje em dia, tá abandonada, um monte de gente fugindo de lá, a economia quebrada, por quê? Porque virou uma zona neutra, uma zona que não tem relação com nada, não existe em termos, não pode fazer comércio com ninguém, não pode fazer acordo com ninguém, então ficou isolado isso daí, né. E essa experiência que os russos fizeram aqui na Moldova, depois eles repetiram, primeiro, aqui na Geórgia, né. Na Geórgia também, quando houve os movimentos de separação aqui da Geórgia, porque os russos fizeram a mesma coisa. Ah, tinha pessoas aqui nessa região que queriam separatismo? Sim, tal como tinham pessoas aqui que queriam separatismo. Mas é uma minoria de civis, né, e nunca foi um movimento armado, uma verdadeira briga separatista na região. Os russos, ao contrário, botaram tropas aqui e fizeram, de fato, uma região separatista. Então você tem aqui a Ossétia e a Abkhazia, a Ossétia e a Abkhazia, que são regiões separatistas da Geórgia, mas que, da mesma forma, não são regiões separatistas de fato, são tropas russas, é uma invasão russa na Geórgia. E esse mesmo modelo que a Rússia usou aqui também na região de Donetsk, ou seja, criou as, entre aspas, repúblicas separatistas, é o mesmo modelo, Transnistria, Geórgia e agora a Dombásia aqui. Sendo que nunca houve nessa região da Ucrânia de fato um movimento separatista. Ah, tinha uma pessoa lá, tinha um grupo de pessoas que queria se separar? É possível que tenha. Qualquer lugar do mundo você vai achar uma meia dúzia que quer se separar do país. Mas havia um movimento sério, uma coisa coordenada? Não, não havia. Isso aí é tudo russo mesmo que inventou isso daí. A Moldova está percebendo que a Ucrânia vai conseguir tirar as tropas russas do território dela e está querendo aproveitar e pedir também ajuda para tirar essas tropas aqui russas que estão aqui desde 1990 alojadas dentro do território da Moldova. Acho que vão conseguir. Acho que se bobear até a Ucrânia teria interesse em ajudar a limpar essa área aqui. Uma coisa que chamou atenção ontem na Letônia. Isso daqui é um canal de televisão russo que tem na Letônia. Por que ele está na Letônia? Essa televisão russa é uma televisão de oposição ao Putin. Então ela existia lá em Moscou e fazia oposição ao Putin. Então é uma TV russa mesmo. Todo mundo fala russo. O endereço dela na internet é russo. É tudo russo. Era em Moscou essa televisão. Só que ela fazia propaganda contra o Putin. Ela era de oposição ao Putin. E daí, lógico, o Putin não podia deixar isso. E daí expulsou ou tentou acabar com a televisão. E eles fizeram o que? Eles se montaram no exílio lá na Letônia e daí começaram a transmitir a partir dali. Então, muito próximo da Rússia, eles conseguiam atingir ainda muita gente dentro da Rússia com a mensagem deles. Só que aí, ontem, um apresentador fez uma colocação que muita gente criticou lá na Letônia. Olha só o que ele falou aqui. Esse aqui é um apresentador dessa televisão russa que está lá na Letônia e falou assim, se você tem informação, se você tem testemunho de como a mobilização russa está indo, como os mobilizados estão sendo atendidos no fronte e se estão sendo mandados para as linhas de frente e você quer nos falar sobre isso, sobre esses problemas do exército russo, mande mensagens para nós. Aí botaram aqui o e-mail ou então escreva no nosso bot do Telegram, nós respondemos praticamente todo mundo e muitas das histórias escritas nos seus e-mails ou no bot do Telegram serão publicadas e nós esperamos com isso ajudar muitos homens, muitos soldados russos, aliás, inclusive com equipamento e conveniências elementares nas linhas de frente, porque as histórias que estão sendo publicadas por nós são realmente e estão sendo contadas pelos parentes são francamente aterradoras, né? E aí o pessoal da Eletrônia não gostou, não, peraí, vocês vão ajudar os soldados russos que estão na linha de frente, né? Porque, repara, é uma televisão russa, então, assim, esses caras são preocupados com essa mobilização, eles são contrários à mobilização, eles não queriam a guerra na Ucrânia, mas, como eles são uma TV russa, eles estão falando em ajudar os russos que estão na linha de frente e aí a coisa ficou complicada, a própria emissora que é a DOSD TV falou desesperadamente está negando que apoie os soldados russos na linha de frente e coisa e tal, colocou um aviso aqui de que não, que isso aí foi o apresentador que falou lá, mas não tinha o apoio da televisão e coisa e tal, está causando uma confusão grande lá, né? É realmente uma coisa complicada, né? Eu concordo que tem uma zona cinzenta nessa história aí, né? O cara está querendo, a televisão russa está querendo justamente estimular o pessoal na Rússia a se revoltar contra o Putin, contra a mobilização. Agora, por outro lado, ele dá a ajudar os soldados russos ali, ele está atacando a Ucrânia, ele está ajudando a guerra do Putin, né? Por mais que seja cruel esses soldados morrerem durante o inverno, né? E isso é outro ponto que ele trata aqui, que segundo as histórias estão sendo contadas pelos parentes de mobilizados, a situação é aterradora. Bom, o Bear Grylls foi a arquive e teve uma reunião com o Zelensky lá. O Bear Grylls é muito famoso na televisão, né? Aqui no Brasil também, você certamente já viu o programa dele lá de sobrevivência no meio do nada e coisa e tal. Eu nunca achei que aquele troço era verdade, não, tá? Aquilo ali é muito estranho, aquilo ali, né? É meio hipócrita esse tipo de programa de sobrevivência, porque no final das contas tem toda uma equipe de televisão ali do lado, mas enfim, é um cara muito famoso, pode atrair a atenção do mundo aí para as necessidades da Ucrânia, então eu acho que é válido esse tipo de evento, né? Esse tipo de coisa traz visualizações. É o que eu falo para vocês, as pessoas tratam isso como sendo uma coisa, ah não, um presidente do país em guerra não pode falar com celebridades, não pode falar com atores. Então como? Lógico que não, tem que falar, tem que levar ao mundo. sempre que um ator desse visita a Ucrânia, um monte de gente que não está inicialmente interessado na guerra fica sabendo da guerra. Criticaram muito os Elensky por conta daquela sessão de fotos que ele fez para a Vogue. Eu achei excelente, tem que fazer isso mesmo. Um monte de gente que normalmente não se interessa por guerra, não assiste, não acompanha a guerra, viu a Vogue, viu a portagem, ficou sabendo das atrocidades russas, ficou sabendo do que está acontecendo na Ucrânia. Então assim, é extremamente importante esse papel de relações públicas. O Zelensky não é militar, ele não vai ficar comandando tropa lá, quem faz isso são os generais do exército ucraniano. O papel dele é exatamente esse, é negociar apoio, é aglutinar interesse internacional em ajudar a Ucrânia e nisso ele está se saindo muito bem no final das contas. Bom, eu vou fazer um outro vídeo no canal sobre a entrevista do Kanye West, ele falou algumas coisas absurdas na entrevista dele, favoráveis ao nazismo, contra judeus, umas coisas que não tem nenhuma lógica a isso, mas, e dentre as várias coisas que ele falou na entrevista dele, está aqui, eu, claro, sou muito a favor do Putin, muito a favor da Rússia, disse o Nick Fuentes, na verdade aqui não foi o Kanye West, foi o Nick Fuentes falando isso, o Nick Fuentes é um grande apresentador de direita lá, também é um cara que antes disso daqui eu diria até que era um cara limítrofe e coisa e tal, que tem umas opiniões estranhas e coisa e tal, mas sabe como é que é, a gente tem que dar um desconto, porque a mídia esquerdista americana, a mídia democrata americana, ela inventa muita coisa, ela adora destruir reputação das pessoas, então sempre que falam assim, ah não, o cara é um supremacista branco, um nazista, não sei o que, eu já fico com o pé atrás, isso é mentira da mídia, mas ele realmente tem umas frases dele que eu acho meio estranhas, e agora, essa daqui de ser pró-Putin, aí não tem como salvar o cara, isso daqui, não existe nenhuma desculpa que alguém possa dar para se dizer pró-Rússia, e o Kanye West, eu também, complementou, mostrando que realmente no final das contas, essa turma está indo por um caminho errado, eu temo que tenha muito libertário indo nesse caminho também, isso me preocupa muito, porque é um caminho que não tem saída, é um caminho que, um beco sem saída no final das contas, lamento que tenha muitos libertários, até o Ron Paul está adotando algumas políticas, algumas ideias desse tipo, e realmente não tem o que fazer, né? Bom, isso aqui é mais uma notícia do general SVR, vocês sabem, o general SVR é um canal do Telegram que fala que supostamente tem uma pessoa plantada, tem um informante dentro do Kremlin, que dá notícias de dentro do Kremlin, ninguém sabe se é verdade, mas algumas coisas que ele falou fazem sentido e ele já acertou algumas coisas no passado, né? E, segundo ele está dizendo aqui, a semana do Putin não foi boa, né? Porque o Putin, a economia da Rússia está muito mal e as notícias ruins em Barmut, ele não conseguiu avançar de fato lá e, além disso, parece que ele caiu na escada, segundo ele está dizendo aqui, ele teria tropeçado na escada dentro lá do Kremlin e batido com o Cox, quebrado o Cox e isso realmente é uma fratura muito dolorosa quando você cai na escada ou quando você quebra o Cox e isso teria feito ele evacuar dentro da roupa dele, né? Então, isso é típico, típica coisa desse blog General SVR, segundo ele diz aqui, o pessoal foi logo socorrer ele, os seguranças que estavam próximos, aí depois vieram os médicos, tem uma equipe médica que fica de prontidão dentro do Kremlin, coisa e tal, e tiveram que dar banho nele para limpar as roupas dele, Enfim, eu não sei se é verdade não, o General SVR eu tomo com uma certa, uma certa, um certo ceticismo, mas enfim, pode ser que tenha acontecido isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.